Fala galera, aqui é o Pedro Maranhão, repórter do NE45, e estamos aqui com o Nelsinho Batista, treinador aí do futebol brasileiro, já rodou bastante, tem uma história bonita aqui em Pernambuco, passagem legal pelo esporte, campeão da Copa do Brasil, tá voltando pro Brasil depois de um bom tempo aí no Japão e a gente vai bater um papo com ele hoje, várias perguntas aí, várias situações, e eu quero primeiro que o Nelsinho se apresente para a torcida, para todo mundo que tem esse carinho por ele aqui em Pernambuco e pelo Brasil, que a gente sabe que hoje a internet leva as entrevistas para todos os lugares, então Nelsinho, um prazer conversar com você mais uma vez, a gente conversou pessoalmente em 2018, quando eu fiz o meu projeto de conclusão de curso da faculdade sobre os 10 anos da Copa do Brasil, e estamos aqui novamente para bater mais um papo. Muito prazer, Pedro, prazer em reencontrá-lo, que nós já nos encontramos aí no Recife, e é sempre um prazer voltar a falar com os torcedores do Recife, de Pernambuco, ou do Nordeste. Acho que, como você falou, nós passamos aí um tempo fora, e agora estamos voltando já, a partir de julho eu já cheguei ao Brasil, estou tendo aí esses seis meses do ano de 2023 como um tempo sabático, né? Porque eu acho que foram um longo tempo sem me desligar do futebol, e eu senti, assim, uma necessidade dessa parada, né? Então, agora, lógico, chegando ao final do ano, nós esperamos aí que a gente tenha algum convite para voltar a trabalhar no futebol brasileiro. E, Nelsinho, para começar, eu queria iniciar justamente com esse processo. Você já está fora do Brasil há cinco anos, acho que juntando tudo, são 13, tem aquela passagem ali pelo esporte. E o que é que está fazendo, Nelsinho, retornar ao futebol brasileiro depois de quase aí 15 anos, né? Fora do Brasil, atuando no futebol japonês. Bom, nós trabalhamos os últimos 11 anos, né? Com essa parada que eu tive aí, uma passagem rápida pelo esporte, mas, voltando, né? O Rei Sol, principalmente, o clube que eu trabalhei praticamente 11 anos, assim, intercalado, né? Nós trabalhamos de 2009 a 2015, onde nós conseguimos, assim, títulos, né? De copa, de campeonato, de acesso à primeira divisão. E, então, voltando em 2019, né? Que o time tinha caído, tinha voltado para a segunda divisão, nós voltamos, conseguimos colocar o time na primeira divisão novamente. E, aí, as coisas com a pandemia, né? As coisas começaram a ficar difícil para tudo, né? Para todos os times, não só do Japão. Então, nós perdemos, nós formamos um time entre 2019 a 2020, até 2021, nós conseguimos manter uma equipe forte, mas, aí, logicamente, a produção de alguns jogadores nossos despertou interesse. O clube foi obrigado a fazer essa negociação, né? E nós acabamos ficando com um time fraco novamente, né? Um time, tecnicamente, para disputar as posições de baixo. Então, chegou agora, 2023, eu já tinha alertado eles, em 2022, que nós precisaríamos de um time mais forte, mas a parte econômica não permitiu. E, aí, eu resolvi, né? Dar um basta, tive uma reunião com eles. Falei, olha, nós temos uma história muito bonita aqui, cheia de vitórias, cheia de títulos, e eu já não estou mais contente com o que a gente está passando aqui. Então, eu queria que vocês me liberassem para me voltar ao Brasil. E foi o que aconteceu. E, desde que você voltou, você tem acompanhado coletivas, assistido jogos de várias divisões. Para você, está muito diferente o futebol brasileiro, desde esse tempo que você ficou fora? Acho que, desde o esporte para cá, são cinco anos a última passagem aqui. Antes foram mais oito anos fora, se não estiver enganado. Está muito diferente? Basicamente, é a mesma coisa ainda? Está conseguindo se atualizar tranquilo? Olha, eu tenho acompanhado, quase que, quase não, diariamente, os jogos, né? Que hoje nós temos aí, durante a semana, nós temos de segunda a segunda, nós temos jogos, né? Às vezes é pela Série A, às vezes é pela Série B, ou então para o campeonato inglês, o campeonato da Espanha, quer dizer, todo dia a gente acompanha, né? Eu acho que isso é muito importante. E veio procurando analisar, sim, né? Tudo que está acontecendo dentro do campo, fora do campo, né? E também assistindo coletivas de treinadores, de jogadores, né? As opiniões que a gente vê na mídia, tudo isso eu estou tirando com uma certa tranquilidade, né? Estou procurando observar, analisar, né? Para procurar a gente também não estranhar a hora que voltar a trabalhar, né? Taticamente, eu não tenho visto, assim, nada de novo, nada que... Pô, isso aí é novo. Não. É uma variação que já acontece há muito tempo, né? Logicamente, o que tem hoje é o contexto, né? Os nomes que tem hoje, né? Então, a gente está procurando se adaptar, logicamente, para ter mais tranquilidade para trabalhar. Você já teve algum convite já nesta temporada ou para 2024? E que tipo de convite motivaria o Nelsinho Batista hoje a aceitá-lo, né? Até porque você é um treinador experiente que já rodou bastante. É, eu não tive, não tive, assim, nenhum convite ainda, porque desde quando eu cheguei, a minha primeira comunicação com a mídia aqui em São Paulo foi bem clara, né? Que eu não queria trabalhar em 2023, uma para descansar e outra também porque eu quero voltar a trabalhar no Brasil iniciando um trabalho. eu não quero pegar um trabalho pela metade, né? Você chega precisando de resultado para ontem, né? Então, eu estou bem tranquilo nesse sentido e as propostas, elas estão, de minha parte, está aberta, né? Logicamente, eu não... A gente vai, qualquer proposta, a gente vai analisar, vai ver direitinho, né? As condições para que você tenha a possibilidade de fazer um bom trabalho, né? Mas o que é que iria te seduzir hoje em dia para você aceitar um convite, seja de São Paulo, do Rio, Rio Grande do Sul ou até do Nordeste? Tanto faz. Para mim, tanto faz. É o que eu disse para você, Pedro. Eu acho que eu vou analisar muito o planejamento do clube, né? E a infraestrutura do clube, né? Porque, às vezes, muitas vezes você vai para um clube com um objetivo grande, né? E chega no clube e você não encontra essa infraestrutura para que possa acontecer dentro do objetivo do clube, né? Então, a gente vai analisar isso aí. Não importa se é o Sul, se é o Sudeste, se é o Nordeste, não importa nada. Nelcio, o que é que você tem achado dessa invasão europeia nos gramados brasileiros? A gente está vendo vários treinadores portugueses vindo para cá, até de outras nacionalidades também. E fica muito essa questão, até refletindo na seleção brasileira, de quem seria o treinador ideal para a seleção. Fala-se muito no Carmo Tchelotti e hoje o Fernando Diniz estaria aí ocupando esse cargo até lá. As coisas podem mudar. E essa invasão, digamos assim, de vários treinadores de fora. E surge esse questionamento do porquê são essas dúvidas de se os treinadores brasileiros não estão tão capacitados. Por que os treinadores brasileiros também não têm oportunidades fora? Vocês vêm de um longo tempo no Japão também. Eu queria a sua opinião sobre essa questão. Bom, eu não poderia ser contra o estrangeiro, né? Porque eu trabalhei 17 anos no futebol japonês, né? Como estrangeiro. Então, eu acho que o estrangeiro com qualidade, com experiência, é muito importante que exista num país para que tenha uma escola diferente e que você possa tirar proveito disso. Agora, na minha opinião, Pedro, o que aconteceu após a Copa do Mundo no Brasil e a perda da Copa do Mundo, o 7x1 contra a Alemanha, o que aconteceu? A mídia, a mídia, ela colocou todos os treinadores brasileiros dentro de um saco de farinha e nenhum presta, né? E aí, o que aconteceu? Eles... Começou a acontecer as oportunidades para os treinadores mais jovens, né? Que ainda necessitavam de um tempo para essa oportunidade, na minha opinião, né? E o que aconteceu? A própria... O próprio clube, né? Não teve paciência com os treinadores jovens. Eles contrataram os treinadores jovens porque era o apoio da mídia. Mas, na hora que os resultados não aconteceram, os clubes também não seguraram. Então, no meu entendimento, queimou muitos treinadores jovens, né? E aí, logicamente, a saída era para buscar treinadores fora do Brasil, né? Eu acho que a gente pode citar poucos treinadores que deram certo aqui no Brasil, né? Por exemplo, é o caso do Abel no Palmeiras, o caso do Jorge Jesus no Flamengo, que tem uma passagem praticamente relâmpago, ganhou tudo, né? Esse rapaz que está no Red Bull Bragantino, que é o Caixinha, né? Sim. Que está fazendo um excelente trabalho. Mas os demais estão aí batendo cabeça também, né? Então, eu acho que o outro menino que está indo bem também é o do Cuiabá, o Antônio, né? Se não me engano, é o português. Mas os outros que vieram, né? Não deram certo também. Mas o Ramon Dias no Vasco, que está fazendo um excelente trabalho. Quer dizer, tem espaço para que o treinador brasileiro possa recuperar a sua condição perante os torcedores, né? Nelson, virando um pouquinho a chave e trazendo um pouco para cá, né? Em 2018 foi sua última passagem pelo Brasil. Você retorna ao esporte. Em momentos anteriores, a torcida tinha muito pedido o seu retorno e você até então não tinha sinalizado e você acaba retornando em 2018, naquele início de temporada. Você acaba saindo do esporte depois de um certo tempo. O porquê você retornou naquele momento? Você se arrepende de ter voltado naquele momento? O que é que aconteceu para o trabalho ter se finalizado daquela forma também que finalizou e você ter retornado para o Japão, né? Eu queria uma geralzinha do que aconteceu ali para você, na sua opinião, em 2018, naquele início de ano. Olha, Pedro, eu tenho muito respeito pelo esporte, pelo seu torcedor e também por alguns dirigentes. Eu tenho muito respeito. O que aconteceu, eu já comentei isso aí já há seis anos, há cinco anos atrás. Então, está tudo bem entre eu e o esporte, está tudo bem. Não tenho problema nenhum com ninguém, né? E segue a vida, né? O esporte está seguindo a vida dele e eu estou seguindo a minha vida. Quando você anunciou o retorno para o Brasil, a torcida ficou muito empolgada, a torcida do esporte. E brincaram muito, o campeão voltou. Se surgisse uma proposta para você para o ano que vem ou no decorrer dos próximos anos, você pensaria com carinho ou você acha que o seu ciclo no esporte já deu? Foi 2008, 2018 foi uma outra tentativa? Ou você, para o futuro, cogitaria um possível retorno? Olha, como eu disse para você no início da nossa conversa, Pedro, eu acho que todas as propostas vão ser analisadas. Todas as propostas vão ser analisadas e, logicamente, a gente vai conversar, vai ver a condição, como eu disse para você antes. Às vezes o clube tem um objetivo grande, mas as condições são pequenas. Então, isso aí tudo é que eu vou analisar, independente de, como eu já disse para você, de clubes. Tem acompanhado a Série B e também a Série A, assim, a disputa, né? Muito se fala do nível técnico do Campeonato Brasileiro e a gente está vendo aí na Série A Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Bragantino disputando o título. Na Série B, o Vitória consegue o acesso agora, mas a gente está vendo aí o Atlético do Enense, o Esporte, Juventude, várias equipes brigando por esses acessos aí, por esses títulos. No Horizontino, né? Eu ia falar do Eduardo já, já, mas está na disputa também. Como é que você tem analisado esses cenários aí do Campeonato Brasileiro? E eu queria que você também desse a sua opinião sobre o possível acesso do esporte. Você está acompanhando, você acha que dá? Você acha que ficou um pouco mais difícil? Não, eu acho assim, eu acho que as duas séries, né? Tanto a A como a B, se você for ver ali até o sétimo colocado, você matematicamente ainda está sendo... Existem algumas possibilidades ainda, né? Logicamente que tem clubes que dependem só deles e tem clubes que ainda têm que fazer um resultado e depender de outros resultados. Mas em termos de disputa, eu acho que está sendo sensacional. Você vê aí na Série A, o Botafogo estava com 13 pontos na frente e acabou perdendo a liderança ontem, né? Para o Palmeiras, né? Então, isso aí valoriza, né? É a disputa, é os clubes querendo chegar, né? Então, e na Série B também, né? Eu acho que a Série B também está muito forte, né? Com muitas opções de clubes podendo chegar e vendo, assim, alguns jogadores jovens, principalmente na Série A, né? Isso aí é a evolução, né? Eu acredito que é a evolução do futebol, né? No Brasil. Eu acho que nós não tínhamos uma disputa dessa há muito tempo, né? Na reta final do campeonato, nós não tínhamos essa condição, não. Então, sempre já ficava ali sempre ou dois ou no máximo três, né? Hoje, nós temos praticamente seis clubes querendo o título da Série A e também agora a classificação da Série B também. Você acredita ainda no acesso do esporte ou acha que ficou um pouco mais difícil? Acredito. Matematicamente, tem possibilidade, né? Ele tem um jogo agora muito complicado, né? Contra o Vitória. Apesar que o Vitória também deu uma ontem com o título, né? Já definiu a sua chegada à Série A e com o título, né? Então, seria mais complicado se o Vitória estivesse precisando de pontos, né? Mas, mesmo assim, é um adversário que hoje está mais tranquilo, pode jogar mais tranquilo e é um adversário bastante perigoso para o esporte. E agora, falar do Eduardo, né? Até porque eu sou fã do Eduardo. Para conseguir o seu contato, eu falei com ele, o Eduardo, tem o número de Nelsinho ou de algum assessor, aí ele encaminhou o contato e tinha lá pai. Eu achei isso muito legal. Porque mostra a simplicidade da situação, né? Porque a gente, às vezes, acha que os treinadores, os atletas, são figuras muito distantes. E eu acho muito legal essa simplicidade que você tem, que o Eduardo tem. E ele vem aí fazendo uma boa campanha com o Novo Horizontino. Vinha de boas campanhas também com o Mirassol, em divisões inferiores. É um treinador que eu sou muito fã. E eu queria saber de você. Tem acompanhado, tá na torcida aí para o Novo Horizontino conseguir esse acesso também. Nem que seja ali em quarto lugar, mas para o Eduardo, esse recomeço seria bem interessante. É, em primeiro lugar, né, Pedro? Não é tão simples assim, né? A gente não dá o contato assim facilmente. A gente sabe para quem a gente dá, né? Mas eu acho assim, o Eduardo está fazendo um excelente trabalho. Ontem ainda nós conversamos depois do jogo, à noite. E eu disse o seguinte, matematicamente ainda tem possibilidade. Só que é uma condição, aquilo que eu disse, né? Você, o Novo Horizontino, tem que ganhar e ainda tem que depender dos outros resultados, né? Então, aí já ficou a vitória. Por isso que a vitória para eles ontem era muito importante, né? Fez um grande jogo, né? Deixou, assim, o resultado escapar. Perderam gols, assim, que não pode perder numa decisão como a de ontem, né? Mas eu acho que o importante, né? Ele foi para o Novo Horizonte para conseguir o acesso, né? Para a 1 do Campeonato Paulista, porque o Grêmio estava na segunda divisão. Ele conseguiu o primeiro objetivo e eles entraram, assim, né? Para disputar o campeonato da Série B, para fazer 45 pontos e não cair. Esse era o objetivo deles. E aí a equipe, ela surpreendeu, né? O trabalho que foi desenvolvido lá, ele realmente surpreendeu a todos, né? Com os resultados e estando aí na disputa praticamente até as últimas rodadas, né? Então, é o que eu digo para ele. Eu acho que, às vezes, né? Você tem aí grandes treinadores que fizeram trabalhos muito bons na Série B. Mas só vai subir quatro. Não pode subir todos, né? Então, não só o Eduardo, mas outros treinadores fizeram um trabalho bom e também não conseguiram. Não vão conseguir subir, né? Então, eu acho que o mais importante é que ele atingiu os dois objetivos que ele tinha para o ano 2023, né? E ele tem que lutar até o final. Mas também não vai sair como um perdedor. Vai sair como um vencedor. É, com certeza. E agora existe a possibilidade de vocês se enfrentarem, né? Eu não sei se durante a carreira de vocês já aconteceu. Mas você retorna não ao Brasil, seja uma disputa de Série A, uma disputa de Série B. Coração de pai, está preparado para esse momento? Não me recordo se já aconteceu, mas... Não, não aconteceu ainda. Não aconteceu. Mas, sem dúvida, será assim um momento único, né? Um momento único que... Lógico, nós vamos trabalhar do meu lado e ele, com certeza, vai trabalhar do lado dele também, né? E em relação ao futuro, né, o senhor? Você retorna agora. A gente está vendo aí treinadores bem experientes também, como Filipão, Luxemburgo, já acima dos 70 anos. E continuam trabalhando. Você tem alguma projeção de carreira de quando parar daqui a X anos? Ou você não pensa nisso no momento? Olha, Pedro, eu penso o seguinte. Eu acho que enquanto Deus me der saúde, né? Me der, assim, agilidade, me der vontade e eu fazer aquilo que eu gosto, eu vou continuar. Eu estou me sentindo muito bem, né? Clinicamente estou muito bem, fisicamente estou muito bem. Então, eu não vejo por que ficar em casa, né? Eu vou continuar, logicamente, que vai depender das oportunidades dos outros clubes, né? Mas eu estou pronto para trabalhar e participar dentro do campo, sabe? Fazer com que o trabalho realmente evolua. E, assim, para finalizar, né, assim, só para a gente que está falando hoje com o público do Nordeste, para o torcedor do esporte também, que eu sou setorista do esporte, e, dessa vez, você não tem algum recado final para mandar aí para a torcida do esporte, que tem um carinho muito grande por você, para o esporte, né, também, nessa reta final do Campeonato Brasileiro, que a gente sabe que figuras como você têm um peso muito grande, tanto para a torcida como para o clube, nessa reta final, qualquer incentivo, qualquer situação e pela representatividade, né? É até clichê a gente falar da Copa do Brasil, que é um momento histórico, é um momento muito bonito. Até hoje eu me emociono quando assisto o meu próprio TCC, porque foi um trabalho bem legal as entrevistas e para um trabalho de conclusão de curso, para você ver a dimensão. Já está com quase 80 mil visualizações no YouTube e não foi projetado por grande mídia nem nada, para você ver como a torcida abraça esse tipo de coisa. Então, se você quiser mandar algum recado aí para a gente finalizar, vai ser bem legal. Eu acho assim, eu acho que com a derrota de ontem do Novo Horizontino, eu acho que o esporte ganhou um torcedor, né? Então, eu vou torcer para o esporte, eu acho que o esporte fez uma... tem condições para conseguir se classificar, né? A questão do título já ficou para trás, mas eu acho que o esporte tem condições de buscar a sua classificação. Lógico que tem os jogos difíceis ainda pela frente, mas na reta final agora, né? Eu acho que qualidade, capacidade, o bom trabalho do Ederson, né? Eu acho que pelo que fez durante a campanha, não vai ser um time que chegou por chegar, não. O esporte vem lutando desde o início, né? Buscando sempre as primeiras colocações. Então, como eu disse, né? Como o Eduardo já não depende mais dele, o esporte ganhou um torcedor. Estou na torcida. Bom, galera, é isso. Entrevista com o Nelsinho Batista. A gente ia fazer só por ligação, mas eu consegui que fosse transformado em vídeo, né? Eu acho que seria interessante também esse contato do Nelsinho com a torcida do esporte, do Bahia, do Fortaleza, de todas as equipes aí do Brasil. Então, o Nelsinho está de volta ao Brasil. Em 2024, devemos ver ele trabalhando em algumas equipes aí. Foi um prazer mais uma vez. Quem sabe nós vamos enfrentar o esporte aí na Ilha do Retiro, né? É. Para ouvir o cajá, cajá. Ou então, para a torcida do esporte empolgada, vai que o Nelsinho volta, né? Nunca se sabe. Então, agradecer aí a participação do Nelsinho Batista. Tá ok. Grande abraço, Pedro. Muito obrigado pela oportunidade. E vamos esperar que realmente o Nordeste ganhe mais um integrante aí na Série A. Show de bola. Valeu. Valeu.